Oi, galera da Caras, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro e hoje a gente tá aqui pra falar de um novo casalzão do pedaço. Na verdade, ó, não é tão novo assim, porque a gente já tinha uns indícios, né, de que eles estavam juntos, mas agora, com o dia dos namorados chegando, acho que alguém se inspirou um pouquinho pra assumir e se declarar pra amada, né? É claro que eu tô falando do DJ Neto e da Ariane Almeida. E se você quer saber o que que rolou entre esses dois, o que que tá rolando, fica aqui que eu vou te contar todo o babado, então vamos lá! Bom, apesar de não oficializarem assim mesmo um namoro, né, chamarem de namoro assim, o DJ Neto e a Ariane Almeida confirmaram que estão juntos sim. Em uma conversa com a jornalista Fábio Oliveira, do Portal UOL, o DJ assumiu sim que eles estão juntos, né, mas que eles ainda não chamam de namoro propriamente. Ele falou o seguinte, ó, ele falou assim, que os dois estão conversando, trocando ideia e que ainda não dá pra cravar como namoro, mas que caminha pra isso. Além disso, segundo ele, o casal preza muito pela descrição pro bem deles, né, pro bem do relacionamento. Ele falou assim, E talvez o motivo dessa descrição tenha nome e sobrenome, né? Pra quem não se lembra, a Ariane e o Neto participaram da Fazenda aí no programa, depois do programa também, enfim, a Ari namorou o Lucas Viana, né, eles foram um casal. E esse casal tem um chip muito forte, gente, eles têm muitos fãs que gostam, não aceitam o fim do casal muito bem, vamos dizer assim. E mesmo com toda essa descrição que o casal tem, né, querendo ou não, o Neto disse que continua, né, que ele é muito atacado pelos fãs do Lucas. E disse ainda que não se dá bem com o Lucas Viana, ó. Ele falou o seguinte sobre a participação no Rearte e a convivência com o Lucas Viana. Ele falou assim, Não deu certo a convivência lá e a galera criou uma novela na cabeça como se fosse uma rixa mortal entre o Batman e o Coringa. A gente chegou a se encontrar aqui fora e nem teve conversa, não nos damos bem e ponto. Bom, galera, complicada essa situação, né, de ex, os fãs do ex-casal, agora não apoiam esse novo casal, mas com certeza esse novo casal vai ter fãs também, então já já tá tudo certo, né? E mudando um pouquinho de assunto, ainda nessa entrevista com a Fábio Oliveira, ela perguntou um pouquinho como que o Neto tá lidando com a pandemia do coronavírus, isolamento social, se isso afetou no trabalho dele, né, já que ele é DJ. E ele disse que sim, gente. Por conta disso, vários eventos foram cancelados e ele já teve mais de 30 apresentações canceladas. Mas ele tá participando de várias lives com amigos, enfim, né, produzindo música e tudo mais. E foi inclusive em uma dessas lives que ele participou que o namoro, assim, o namoro, né, o relacionamento com a Ari, foi colocado aí pro público já ficar prestando atenção. Que foi numa live que ele fez com o DJ Rafael de Paula, que nos comentários os fãs perguntaram da Ari, né, da relação deles. E o amigo, né, o Rafael deu uma confirmada ali, rachou o bico e tal, e o Neto não falou nada, mas se o amigo confirmou, né, gente, então já deu indícios de que eles estavam juntos sim. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas eu quero saber de você. Gostou desse casal novo? Não gostou muito? Comenta aqui que eu quero saber, combinado? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem de olho no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!